E aí, Igor Sueiro, aqui esse é o Minuto Rock in Rio. Hoje a gente vai falar da Anitta. Larissa de Macedo Machado nasceu no Rio de Janeiro em 93, é cantora, compositora, atriz, apresentadora e produtora musical. Ela começou a cantar com 7 anos de idade no coral da igreja, na mesma época que ela aprendia dança de salão. Chegou até a dar umas aulas de dança. E até hoje aproveita essa habilidade nos seus shows e videoclipes. Com 16 anos ela foi estudar administração de empresas, essas coisas que a gente faz quando é adolescente. Mas segundo a cantora, isso foi muito bom pra ela, já que ela estudou marketing nesse curso. E quando chamam ela de caso de marketing, ela se sente muito bem, muito satisfeita, já que é ela mesmo quem fez e faz toda a parte de marketing da carreira. O sucesso aconteceu em 2010, depois de postar um vídeo no YouTube. O produtor da gravadora independente Furacão 2000 viu e chamou ela pra assinar um contrato com o selo. Dois anos depois, a Anitta assinou com a Warner Music Brasil e lançou a música O Show das Poderosas. Aí foi o boom mesmo. Que a própria Anitta foi a responsável pelo seu boom, pelo seu próprio marketing, talvez você já soubesse. Agora, você sabia que ela foi a primeira artista brasileira a ganhar o MTV EMI? Isso aconteceu em 2015. Ela foi a primeira artista brasileira a ganhar esse prêmio. O baterista que acompanha a Anitta é o Dedê Silva. Ele é carioca e começou a estudar bateria aos 4 anos de idade com seu tio. Estudou com alguns renomados bateristas. Entre eles, Netinho Batera, Cláudio Félix, Guilherme Gonçalves, Douglas Las Casas, Cristiano Galvão e Edu Ribeiro. Rapaz! Antes de tocar com a Anitta, Dedê já era renomado ali no meio gospel. Já tinha gravado e tocado com muita gente. A Anitta toca dia 5 de outubro no palco O Mundo. Vai lá, vamos ver ela dançando, cantando. É legal. Presta atenção no batera. Ele quebra pra caramba, meu. Gospel Shops à vontade. Claro que eu toquei um dos maiores sucessos da Anitta. Fica aí, assiste. Vamos curtir junto. Valeu! Vem, 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 Se você quiser não pode vacilar, demorar Vira pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Vira pra escandalizar, dar a volta a sua cena Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, com vontade, chega em casa em mim Hoje eu quero passar que eu gostei Vem na maldade, com vontade, chega em casa em mim Vem na maldade, com vontade, chega em casa em mim